Você sabia que aquele hardware que rodou recentemente na sua empresa Aquela atualização perfeita e magnífica de criptografia Ela foi colocada pelo cara que tá do seu lado Olha aí pro cara que tá do seu lado Lógico, né? Tô zoando Mas é assim que nós temos que pensar Não é paranoia Tem gente que acha que eu sou paranoico Que eu fico andando com raquete pra cima e pra baixo Cara, o seguinte Você não faz ideia O mal não tá lá fora A verdade tá lá fora no arquivo X Porque a verdade está aqui dentro da sua empresa Vou lhe falar naturalmente sobre Que é um agente malicioso interno da empresa Naturalmente também Vou trazer alguns números E vou trazer aqui um link para acesso a um reporte Que tem tamanho de um livro Que vai lhe ensinar a trabalhar essa questão então De agentes maliciosos dentro da tua organização E eu lhe garanto Se não é você, é o cara que tá do lado Um dos dois é A verdade está aqui dentro Não está lá fora E esse deve ser o pensamento Do especialista em segurança, tá? Embora pareça muito paranoico E tomar café Pensando nesse assunto É interessante Passe a observar, tá? Não é porque o ambiente é interno E naturalmente as tecnologias São mais fáceis, né? A gente pensa assim Nós pensamos também assim Ah não Se o cara tá aqui dentro Ele é meu amigo Pô, ele trabalha Seguindo a nossa missão A missão da organização Tendo uma visão semelhante A de todos aqui na organização Tá errado Pessoas vão trabalhar Baseado No valor que dá Ao que ele quer E que se dane o resto, tá? E de troja a seres humanos Tudo Todo mal está aqui dentro Dessa organização E de acordo então Com Coast of Insider Threads Global Report Não sei se eu falei corretamente De 2022 Eu tenho de 2021, tá? 2022 eu peguei Eu peguei aí Em artigos Sei lá onde 60% das empresas Sofrem mais de 21 incidentes internos Anualmente Acima dos 53 de 2018 Lembrando que eu tenho Um repórter de 2021 Tá? Que segue a mesma tendência Não importa Se é de 2018 Ou 2021 Ou 22 Ali Cara, é mais da metade Então quer dizer Que mais da metade Das empresas Sofrem com isso Tá? Bom E segundo As mesmas pesquisas E eu vou deixar o livro O material aí na descrição Pra vocês As três grandes categorias De ameaças internas São as seguintes O Zé Ruela Interno comprometido Eu chamo ele de Zé Ruela Quando um agente interno Ele não é Mal É agente interno Um funcionário Por exemplo Um estagiário O dono da empresa Através de um phishing Executou o malware Mal intencionado O malware É mal intencionado Mas ele não Ele simplesmente Clicou porque é trouxa É Zé Ruela E aí vem um trojan Ou um ransomware Ou o diabo que for Vem ali Beleza? Bom, isso aí dá pra resolver Naturalmente Com treinamento Né galera Vou deixar o livro em inglês Vocês vão adorar Treinamento Né galera Treinamento Naturalmente também É uma defesa maior Da tua organização Bom Em termos mais negligentes Cara que Aquele vagabundo Um agente interno Com um ambiente Com informações O acesso a É perdido Por exemplo Um pendrive Se perdeu Um notebook Né Inclusive Vieram com uma pergunta Hoje Inclusive Em um grupo Que eu participo Se alguém Amarra o notebook Cara Amarrar o notebook Não é um problema não Cara Porque eu só preciso De alguns Dois, três minutos Na frente do notebook Então O lance é fazer Como que eu faço Né Onde eu trabalhava Até dezembro Do ano passado É E eu deixava na gaveta Pô O notebook fica na gaveta E trancado Se eu vou ali Tomar café Ficar de olho Galera É Bom Um celular O cara O cara vacilou O cara deixou a senha dele Dando sopa Num arquivo De texto E a senha tem acesso A tudo Cara É negligente Esse cara aqui Não tem solução não Tá cara A solução Pra esse cara É demissão Olha Eu tenho Algumas teorias Sistema Não resolve O problema Da empresa Tá Tranquilo E a empresa Não resolve O problema Dos funcionários Demite-se Entenderam Organiza É isso É assim Internos Maliciosos O cara Ele realmente É malicioso Você vai lá E contrata um estagiário De um ótimo currículo Porque o cara Tem um ótimo currículo Você coloca ele dentro Da sua rede E dentro da sua rede A sua rede Não existe esse termo A sua rede É rede monolítica Uma bola Todo mundo lá dentro Todo mundo acessa Todo mundo Uau Fácil da manutenção Né É Difícil é dar segurança Pô cara Não pode Não pode Você tem que Naturalmente Segregar a rede Criar regras Também Segregar Uma coisa tão horrível De falar nesse 2022 Com tanta lacração Mas é verdade Tem que segregar mesmo Dentro da rede De computadores E naturalmente Você também tem que ter Ferramentas De monitoramento Constante Principalmente Esses caras Que estão ingressando Agora na tua empresa E lembrando que Um funcionário Comete uma fraude Então existe Por exemplo O conceito De ransomware As a service Que inclusive Tem links Que eu vou deixar Na descrição E está no livro Também Você pode seguir Pelo livro Que você vai ver Várias matérias Não sei se vocês Conhecem Mas é essa 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 pessoa Ali A Annie Bonny Annie Bonny Está meio assumida Que ela tirou umas férias É que eu estou ensinando Projetando ela Naturalmente É uma inteligência artificial Eu estou projetando ela melhor Para ela aprender A discursar melhor Mas aí já tem um vídeo dela Por exemplo Que ela fala justamente Sobre Sobre um ransomware Chama do Black Cat Que tem ali como Um elemento De ataque Com a questão Da fragilidade Do insider Um mal ali Dentro da organização Vocês vão gostar Ah Lembrando O vídeo Aqui está a imagem Vai no livro O livro está na descrição É de graça Clicou Você leu Nem e-mail Pede E já começa a ler Vai dar uma chegadinha Lá no capítulo De vulnerabilidades Bom Então Naturalmente O CERT Definiu Um insider Insider É um elemento malicioso Ex-funcionários Parceiros Negócio Na verdade Qualquer pessoa Que você coloca Dentro da sua Rede Do seu domínio E que você Confia nele Para o dar A um acesso Por isso Que eu até falo O seguinte Para terceirizados E pessoas Que vêm Colaborar Ou seja Não são funcionários Não tem um vínculo Uma outra subrede Seria interessante Tá Uma outra subrede Tá Bom São mais difíceis De serem detectados Por que Meu Olha para o carinha Do lado aí Olha para o carinha Do lado Olha para a carinha dele Como não confiar Nessa fofurinha Hã? Não entendendo Você convive Com o cara Você passa A gostar Dos caras Olha lá Você passa A gostar De conviver Com os caras Então você passa A confiar Nos caras Mas Pode ser Que Isso seja Um grande problema Que dificulta Muito detectar Então alguém ali Como um agente Malicioso Tá Sem contar também Que Eu já cheguei A situação Terrível aí Né De Ter E não poder Né Ter e não poder É complicado Entenderam a jogada? Bom É E naturalmente Há também Aqueles Que possuem Um Uma Grande Quantidade De recursos E acessos Dentro da empresa Para conseguir Fazer o que quer E ainda Tampar os vestígios Não dá para se retirar Os vestígios Galera Mas dá para se Tampar o vestígio Tá Contratar um cara Bom ali Para tirar Essa lama Que se joga Por cima Para revelar O real vestígio Que tinha no chão Tá Bom O relatório Então de 2020 Diz que Demora-se Algo em torno De 77 dias Para detectar Né E conter Um incidente De segurança Relacionado A um elemento Interior 77 dias O cara faz O que quiser Com você Com total acesso Dentro da sua empresa Você já pensou nisso? Você é dono de uma empresa? Você é dono de uma empresa? Se você não é, cara Manda para o teu dono De tua empresa Você já pensou Que alguém aí Olha para fora aí Olha esse monte de gente Aí trabalhando Com você Cara, já pensou O tanto de pessoas Aí dentro Que guarda Dentro de seu coração Embora você não perceba Algum ranço Entendeu? Complicado, gente Complicado Por mais idiota que seja Cara É muito complicado Ameaças típicas Vai de sabotagem Da TI Não posso dizer Que eu vi Roubo de dados E fraude interna E tá dizendo Isso é o livro, caroto Se bateu com a realidade Em algum lugar Não me importa É o livro que tá falando O livro é esse livro aí Garoto Tá? O livro A descrição do livro É essa daí Você pode localizar Como tá ali no link Ou você vai lá No meu livro Que tá aí na descrição De graça Clicou Leu Não cobro nada Nem e-mail Eu te peço Vai no capítulo De vulnerabilidade Quando eu falo lá De superfície de ataque E eu tô falando Sobre alguns vetores De ataque Você vai ver Esse vetor de ataque Aqui Do agente interno Malicioso E vai estar o link Lá pra você Tá? De tudo que Tudo que eu mostrei ali Tem link lá Tá? No próximo vídeo Eu vou falar De um problema Que ou é uma falta De criptografia Ou uma criptografia Fraca Paia Né? É... E sim É possível ver Ou editar Algo em trânsito Em que uma criptografia Então Não exista Ou ela seja Fraca o suficiente Como embaralhamentos De César Ou seu próprio Criptopedboi Que eu falo tanto No capítulo de criptografia Tá? Que seja fácil De manipulá-la Ou vê-la Em trânsito Na sua rede Até lá, garoto Até mais